I like to have it for breakfast, but it's also like a great snack. A great snack. Snack é um lanchinho que a gente faz, né? Não é a refeição principal como breakfast, lunch or dinner. Any single friend I have, when they go to Brazil, they become obsessed with this. Wow, to become obsessed with. Tornar-se obcecado por alguma coisa, a gente fala por algo, né? No inglês, to be or become obsessed with. Com algo. You can't eat just one. You know, you have to eat like 30. Biscoito passatempo. Out. Bolacha passatempo. Bolacha passatempo, ok? Estamos de acordo que é bolacha passatempo. Ok, eu sei que tá escrito biscoito, mas é bolacha passatempo. Desculpa, Bruna. This brings back some memories. This reminds me of my childhood. E desculpa, mas é bolacha, nós vamos ver no cére poeta. Muito bem. Vamos tocar as partes. cars discussing oulden.